Oi gente, tudo bem com vocês? É só pra atualizar, assim, das coisas que estão acontecendo por aqui. A Laura chegou da escola bem molinha e a Laura, ela nunca fica doente, é muito difícil ela ficar doente. O tempo todo que a gente estava no Brasil, ela nunca ficou, só o Tel, né, que eu tive que levar ele. Até falei pra vocês, né, na UPA, por causa da respiração dele, pegou a gripe e tal, enfim, mas a Laura não ficou doente. Mas eu achei estranho, porque ela estava bem molinha e ela não é assim, estava meio abatida. E aí, eu falei com o Gabriel, ele falou, ah, ela deve estar cansada só. Aí quando chegou de noite, eu achei ela quentinha e eu fui tirar a temperatura dela, estava 38,5 de febre. Mandei uma mensagem, né, pro pediatra e ele falou pra eu dar Tilenol pra ela. E aí eu fui, dei Tilenol, eu não pude levar a Laura no pediatra, porque se você está com sintomas, né, de Covid, eles falam pra você ficar em casa, pra você não ir lá pessoalmente. Então, foi só através de mensagem mesmo. E aí eu fiz o teste, né, hoje eu fiz o teste de todo mundo aqui em casa, vou mostrar pra vocês. porque o da Laura foi o único que deu positivo. Eu tô aqui em cima, calma aí. Ó, esse daqui é o meu, o do Gabriel, o do Theo e o da Laura. O da Laura é o único que deu positivo aqui. Então, já sabendo, né, que o dela deu positivo, eu quis saber, assim, o que fazer, porque dá um desespero, né, dá um desespero quando seu filho pega, assim, é a primeira vez que acontece, né, com ela. E aí eles falam aqui que é só dar Tilenol ou Ibuprofeno pra baixar a febre, tomar muito líquido, descansar e esperar passar. Então, é, não tem muita coisa pra fazer, né. No Brasil, eu já não sei, é porque a Laura não teve, né, coronavírus lá, nem o Theo, mas os meus pais, quando pegaram, eles foram no posto de saúde. Mas meu pai, eles não estavam com sintoma nem nada, mas a minha mãe, ela estava com sintoma mais forte, então eles deram, acho que, um complexo de vitamina pra ela, deram também algum tipo de corticoide, porque a respiração dela, eu acho que não estava muito boa, né, o oxigênio. E aí ela ficou boa, assim, logo, entendeu? Mas aqui eles falam pra você não ir em lugar nenhum, pra você ficar em casa, pelo menos foi isso que falaram, né, pra gente, com relação à Laura. Então, eu tô aqui alerta, né. Ela tá bem, ela tá com um pouquinho de tosse, a febre dela baixou, né, por causa do remédio, ela ainda tá molinha, ela tá vendo filme lá embaixo, então eu vou deixar ela descansar o dia inteiro, ver televisão, eu espero que ela fique melhor, né, se Deus quiser, agora ela já deu uma melhorada, mas o médico falou que em criança é muito difícil, né, ter algum tipo de complicação. A gente já avisou na escola que ela tá com coronavírus. Eu e o Gabriel, a gente tá completamente isolado. Aliás, nós, eu, Gabriel e o Theo, né, a gente tá completamente isolado aqui, porque a gente não tá tendo contato com nenhum vizinho, nem nada. Enfim, é só pra falar que... que a Laura tá com Covid, a gente agora vai esperar, né. Ela, se Deus quiser, vai ficar melhor amanhã já, ela já tá um pouquinho melhor. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais. Tchau!